Com as artes marciais em alta, o Instituto Zanoli realizou nesta segunda-feira, dia 9, um exame de graduação primeiro nível e segundo nível, onde estiveram presentes vários visitantes para prestigiar o evento. Falamos com o professor de Kung Fu, Davi Brandão, onde ele fala mais sobre este exame. Bom, hoje é um dia de exame de graduação, né? A gente realiza dois ou três exames no ano e serve para avaliar o nosso grupo, ver como é que está o aprendizado, se o pessoal está realmente assimilando a arte marcial, que a gente preconiza, que é o boxe chinês, o sandá, e o vuxu tradicional, que é o louva deus sete estrelas. Hoje o exame é de sandá, que é o boxe chinês. Então nós temos aí os alunos que estão prestando exame para o primeiro nível e para o segundo nível. E no ano que vem vamos ter mais exames aí também com o pessoal mais avançado, né? Aqui parece que tem vários alunos, vocês têm que novos aqui que entraram também agora por esses dias, né? Sim, tem um pessoal que já está participando aí, mesmo não estando fazendo o exame, né? Mas já estão participando do exame para auxiliar o companheiro. Ele serve como se fosse o monitor, né? O parceiro para a execução de alguns movimentos que exige que seja feito em duplas. E agora com esse MMA aí fazendo sucesso, parece que as artes marciais também voltaram a toda, né? Com certeza. O MMA tem incentivado o pessoal a buscar academia, né? Muitas vezes até só para pegar o preparo físico, né? Do lutador, de uma lutadora de MMA. As meninas observam, né? O físico das lutadoras, os rapazes, né? Porque era um físico daquele ali também. Então muitos, mesmo que não lute, que não pratique, buscam as artes de contato para poder entrar em forma fisicamente também. É, professor, esses dias atrás também foram alunos seus aqui participar de campeonatos estaduais também e até campeonatos brasileiros? É, o campeonato estadual, né? Aconteceu em Rolim de Moura. E agora, no próximo mês, já estamos aí no Brasileiro, né? Em São José dos Campos. Estamos com três representantes de Pimento Bueno, né? Compondo aí a delegação, que está indo aí com oito atletas. Então vai ser bem interessante esse evento lá, porque já tem um bom tempo que a gente não participa. E vamos aí com promessa de medalhas, né? E quem quiser participar aqui dessas aulas, pode ser qualquer idade ou tem uma idade específica? Pode ser qualquer idade, né? Criança, seis anos, de seis a oitenta, noventa. A pessoa estiver bem, né? A idade é mental, né? Então a pessoa está bem, está querendo, está buscando, está com apetite para aprender. Ele tem que buscar as escolas, né? Não só de artes marciais, mas tem que buscar sempre conhecimento. Estamos aqui com José Devan, diretor técnico de Sandá. Boa noite, professor. Professor, o que hoje está sendo passado aqui para os alunos? Aqui a gente viu o senhor coordenando ali, passando algumas coisas. O que acontece hoje à noite aqui com os alunos? Boa noite. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar fazendo nosso trabalho, falando sobre nosso trabalho dentro da FRKW. Hoje aqui está sendo passado um exame de graduação, exame do primeiro nível e segundo nível em Sandá pela FRKW. Eu como diretor técnico do estado de Rondônia da modalidade e delegado também. Há pouco tempo eu e o professor Davi estivemos em Campinas para esse curso de delegado para o estado de Rondônia na modalidade. Estamos aqui aplicando o exame aqui na associação do professor Davi. Nos próximos dias também, no dia 28, haverá exame em Espigão do Oeste. Também teremos exames no distrito do Pacarana e em alguns outros municípios aqui, como Rolim de Moura também. Logo, logo estará tendo esse exame. Esse exame é uma mudança de grau do aluno. Ele pega do primeiro nível, alguns já para o segundo nível. E dentro desse aprendizado de primeiro e segundo nível, o aluno vai aprendendo técnicas novas. Como também a gente vai cobrando mais do nível psicológico desse aluno, do nível físico desse aluno. Num aprendizado, num contexto geral, a gente vai cobrando um pouco a mais desse aluno. Como eu sempre digo, a arte marcial não é somente para o dia a dia ou apenas uma defesa pessoal. Ela é para a vida, é um aprendizado num contexto geral. O aluno vai aprendendo a se reavaliar a si próprio, vendo como é que está o seu bem-estar físico. Poxa, ontem eu conseguia fazer 10 abdominal, hoje estou conseguindo fazer 30. Num contexto geral, é um análise de tudo. Então, é uma oportunidade única para eles e para nós é uma felicidade poder estar aqui aplicando esse exame para novos atletas, novos alunos e novos praticantes da modalidade. É a que tanta gente ama e por quem tanta gente vem batalhando dentro do Estádio Rondônia, o Sanda.